Música Fala Vitalógicos, eu sou o Dinho Player e sejam bem-vindos ao mais Xbox E que sexta-feira maravilhosa para quem tem Xbox, tem muito jogo no Game Pass para você jogar Tem jogos de graça também para você aproveitar E tem novo jogo aí que foi anunciado no Game Pass Que temos mais informações, um trailer mais esclarecedor e é claro com data para você curtir Então se liga porque hoje está imperdível o seu mais Xbox News Bom, então lógicos, começando aqui com dois jogos que estão de graça para todo mundo jogar Não precisa ter assinatura, porém são somente 5 horas, tá? São jogos para você experimentar no seu Xbox O primeiro é South Park The Stick of Truth Cara, um RPG super divertido Claro, se você conhece South Park, né? Aquela animação nonsense, você vai gostar demais Muito divertido mesmo, mitológico Vale aí cada centavo o tempo que você vai curtir aí com esse jogo, beleza? E quer uma curiosidade? Quem desenvolveu The Stick of Truth foi a Obsidian É isso aí mesmo Infelizmente o jogo não é dublado, mas ele é legendado, beleza? Mas o próximo ele é dublado, tá? O próximo jogo é outro jogo da franquia South Park Eu tenho ele aqui até em mídia física, tá? Só que South Park não é jogo para criança não, beleza? Principalmente esse daqui South Park, a fenda que é a bunda força Também está com 5 horas grátis Para você experimentar no seu Xbox Mitológico, eles estão ali com uma versão de avaliação gratuita Para você curtir Então é só ir na loja, procurar o South Park A fenda que é a bunda força E também o South Park The Stick of Truth E daí você vai lá e baixa a avaliação gratuita, beleza? Mitológico, e bora se divertir São dois jogos muito engraçados para você curtir no seu Xbox Eu garanto que você vai gostar Lembrando que os dois jogos são da temática RPG Beleza? Com batalhas de turnos Mas as batalhas são bem engraçadas Galerinha, como é que estão os jogos do Game Pass de vocês? Porque olha, vou falar para vocês, hein? A hora que vocês entram na Dash do seu Xbox E vai em jogos adicionados recentemente Tem muito jogo bacana adicionado Está uma pintura, está uma obra de arte O Game Pass mitológico E aliás, jogos com preços lá no alto E olha o tanto que você está economizando Olha que imagem linda, mitológico Heavy West, The Carry, Lightyear Frontier MnMD Show 24, No More Heroes Control Ultimate Edition A versão normal Jogo do Bob Esponja Battle for Bikini Bottom Hidrated Que é uma versão, basicamente, de um remake Do clássico que foi lançado lá atrás Da época do Playstation 2 Enfim Você tem também NBA 2K24 Patrulha Canina Warhammer Boatgun Space Engineers Eu não diria que é um jogo sensacional Mas para quem gosta, está aí Panels of Arise Olha isso, mitológico Dead Island 2, cara Está muito absurdo Até Patrulha Canina para o seu filhão tem aí, cara Tem Blu-ray para o seu filhão Dois jogos relativamente caros, né? Para o seu filhão Você vai ter para você jogar Tem jogo para todo mundo Maneater tem aqui também Jogo do Tubarãozito Aí que come geral Cara, Bloodstained Resident Evil 3 Mane 24 Cara, tem Brotenta Que é um jogo bem divertido Desafiador Persona 3 Reload Cara, tem de tudo aqui no Game Pass Os últimos jogos adicionados E está muito bom Então, lógico O Game Pass está vivendo Uma fase fantástica E só vai melhorar, hein? Olha o investimento Que a Microsoft está fazendo Nesse serviço Indiscutivelmente Está muito bom Para os donos de Xbox E há quem diga Quem fale Se vale a pena Ter um Xbox Ou não Vale muito a pena Mostra isso para o seu amigo Quando ele vier na sua casa Porque, olha Tem muito jogo Para você jogar E realmente Que final de semana Gostostinho Aí você vai passar Com tudo isso De opção de jogos Para você escolher Através do Game Pass Beleza? E a maioria deles aqui Como você pode ver Tem a nuvenzinha Eles estão aí No xCloud Para você jogar Mitológicos Tem jogão Para você jogar de graça No seu final de semana No Free Play Days Beleza? Dragon Ball FighterZ Está disponível No Free Play Days Para você baixar Jogar jogo de porradaria Esse é bem mais focado Na luta E é claro Para quem gosta De jogos da Arc System Works Como é o caso De Guilty Gear É um prato cheio Para você A versão estética Do Dragon Ball FighterZ Para mim Está muito bacana E me arrisco Até dizer para você Que está entre os melhores Jogos de Dragon Ball Já feitos aí Na franquia Então não perde Está lá no Free Play Days Se você gosta Eu não sei porque Os caras poderiam voltar Com esse jogo Lá no Game Pass Quem sabe Porque vira e mexe Ele sempre está lá No Free Play Days Já esteve no Game Pass Uma vez Poderia voltar Ou então os caras Poderiam colocar o Kakarot Enfim Mitológicos Bora jogar Se você curte aí Dragon Ball Talvez colocar aí Basicamente por causa Desafios que vão desafiar A sua habilidade E até a própria lógica Então você vai ter que lutar Pela sua vida Ao meio de uma tempestade Que vai estar rolando Envolto a essa plataforma Enfim Águas escuras Ambiente perigoso Gélido aí Aquele terror Que te espreita Um Titanic de terror Mitológico Vai ter que escalar Vai ter que nadar Corredores inundados Locais destruídos E aquele inimigo Que fica te espreitando O tempo todo Enfim É o puro creme Do cagaço Do milho verde Chega junto E enfrente o desconhecido Em Steel X The Deep O jogo chega Day 1 No seu Game Pass Somente pra console De nova geração No dia 18 de junho Beleza? Ainda vai demorar um pouquinho Pra você passar Esse cagaço aí Eu vou passar bem longe Porque o meu negócio Não é jogo de terror não Beleza? Mitológico Mas digamos que Enquanto isso Você tá muito bem servido Com os jogos do Game Pass Pra você se distrair Comenta aqui embaixo Quais jogos do Game Pass Você vai jogar O seu final de semana Que no próximo vídeo Eu taco aí E os 10 primeiros comentários Eu vou ficando por aqui Fiquem em paz Feliz tarde sempre Falou! Música Música Música